Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Meu deus, quem é o time que chega primeiro? Ai, o cara tá no chão ali, é só matar ele, é só matar ele Eu joguei a granada, o cara tá entrando na casa, o cara tá entrando Tem dentro da casa ai, Tauron Junto com você Ai meu deus, sai daqui Não quero não, entra lá Sai que eu vou embora Vamos lá dar apoio pro cara Ajuda aqui, ajuda aqui rápido Tô indo Aqui, peguei arma Peguei uma arma, peguei uma arma, cadê o cara? Ajuda lá, o cara tá vivo lá em cima Vai lá, vai lá, vai lá Ai meu deus Olha lá Cadê o cara? Matei, matei Boa Boa garoto, salvei o time mano Fiz a minha já, hein Ganhei essa partida agora Vai lá, reviva o neguinho ai Caraca, é nosso amigo? Caraca, velho Nossa senhora, vai pro céu? Cara Cara, é uma rampa da porra Mano Sabia nem que podia Armadilha ai dentro, cuidado Opa Opa A tempestade eliminou dois Tem carinha mais rascado que nós Ele disse que tinha alguma coisa Meu deus, tem um negócio ali, cuidado Tem armadilha no telhado também, parece Ai senhor, não quero entrar nessa casa não, velho Tá louco É do outro lado Ajuda ai, ajuda ai Matei, matei, matei Matei, mas tô morto Matei, mas tipo Eu tô morto já Olha o moito andando lá É onde, é onde? Ai meu deus, sumou tiro Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Meu deus, eu não sei onde vocês estão Como é que deita assim? É tipo, a gente tem visão do negócio Como é que? Ai Aonde? Ah tô vendo Ai meu deus, tô tirando com a arma errada Não deixa não Cadê o carinha? Você tá achando o carinha ai? Derupei aqui Pega aqui ó, tá do meu lado O negocinho de vida Cadê o carinha? Ai meu deus, cadê o carinha? Vai cada um em um ai Pra ser mais rápido Se não, não é tempo não, velho Ah, mas já pegaram tudo aqui, velho Tem nada, bicho Mano, o mapa não é tão grande Mas ao mesmo tempo é muito grande Porque tipo, a gente não encontrou ninguém ainda Então encontrou aquele carinha lá e pronto E já andamos bastante Ai caramba, vai dar pra ir naquelas casas ali? Não sei se dá Ah, dá não Nossa, vai ter que derrubar muito, viu? Só é sério que não cai na nossa cabeça Se não cair tudo bem Quer dizer, que caia mais não na nossa cabeça Será que ela fica flutuando? Acho que ela vai ficar flutuando, velho Eita, não! Esfugiu! Os caras lá em cima Matamos os caras Os caras caindo Foi muito engraçado, velho Deve tá muito bom Eu acho que ele fica lá assim Viu? Carai, o que eles deixam fazendo? É o que? Contra a pré-conceito? Eita! É o que? É o que? Devia dar pra tirar já desde o ar, né? Aham! Aham! Opa! Opa! Já tô vendo o baúzinho Amo o baú, mano! Peguei o baúzinho Peguei munição só Madeirinha Mas nada do baú Cai! Cai! Boa! Boa! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Matou? Matou o cara? Eu acho que o cara matou, né? Vou tentar revivir você Mas eu acho que teve mais alguém aqui Fica de olho aí Se aparecer algum cara eu... Nas costas Nas costas do Vini lá Dá pra revivir o cara? Da, dá, dá Dá, dá Mano Tem um cara em cima aí, velho Eu sei Alagou, velho Bati em 73 Caiu Caiu, caiu, caiu Tem mais um, tem mais um Puxa nele Bora Não tem importância, passa a arco Bora Pra gente troca Vem correndo, vem correndo Vem correndo Ai Levando o tiro, levando o tiro Bora, bora Tomei, tomei, tomei Tomei, tomei, tomei Vai, vai, vai Não para não, não para não Eu tô sem HP, velho Tem esquema do telhado, né? Eu também Eu vou de cima pra baixo Porque aqui é brutalidade, né? É a invasão da sua área Meu Deus, peguei um escopeta, velho Eu nunca vi isso na vida Vem pra cá, vem pra cá Ó, o filho da moita Ah, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Aeee PATEI, viadão Cuidado, cuidado É engraçado que o cara anda com a moita O cara anda com a moita, pô Muito engraçado Ele não conseguiu me atirar porque eu tava protegido Valeu Ó, ele tem item de encher HP Pega lá Tá mais rascado que eu, velho Vou pegar o rifle dele Deixa eu trocar as armas aqui que eu tô muito errado Olha Não posso cometer o mesmo erro da outra vez, pô Pegar o rifle sem querer Vamos subir nessa casa aí, eu acho, né? Fica aí nela Dá uma fechada nela aí Ó, tem uma arma roxa aqui, pô É uma loja, é uma loja isso aqui É, aqui tá uma parada roxa Desliga Pega aí, pega aí Essa arma roxa que faz Assalta uva Atira uva Ah, não tem como fechar isso aqui? Ah, velho Que bosta Será que se eu quebrar tem como fechar? Deixa eu ver se eu quebrando aqui Tem um equipamento médico aqui, ó Aqui em cima Acho que agora dá pra fechar, hein? Deu Ah, yeah Boa Boa Vamos blindar essa parada É, então Nossa, mas demora muito Ah Nossa Que beijo Eu esperando o negócio construir ali Dá pra você só deixar Eu acho que a gente não... Ah, não É, dá pra destruir também Tô aqui também Nossa Atirei na árvore, velho Vá lá Aqui, ó Beleza Ele tá com escudo Tirei um... Deu um dano nele, mas ele tá com escudo Eu também, tinha um dano em óculos Mas eu tinha muito cara passando, velho Tá lá em cima do morro em W Em cima do morro, descendo agora Descendo o morro da vossa venida Vai acertar esse dano Cuidado aí Ó, ele tá criando forte O problema é que o safe é pra... Mano, vamos pro safe, velho Sai daqui que eles estão no local melhor que a gente Boa, boa Boa, boa Boa, boa Deitou ele, deitou ele Deitou ele, mata ele Peguei, peguei Cuidado aí que tu tá sozinho Eu tô sem... 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 Você tá sozinho, ó Cadê? Tu matou o carinha? Que deitou? Ou não? Eu acertei, eles estão em três Dei três aqui, velho Deito aí, deito aí, deito aí Caramba, mas eu não sei... Boa Matei, cadê o outro? Cadê o outro? Tem mais? Eles morreram, eles morreram, ó Tá tudo aqui, ó Porra, mano, matamos muito, velho Boa Já foi boa, cara Já foi boa Jogou muito agora Já tô ouvindo tiro Meu Deus, aqui vai ser muita porrada, velho Ixi, mano, aqui tem um monte de cala Caraca, eu ainda desci na... Eu ainda desci na casa que tá o cara já Vou pra outro ali Pô, eu desci na porta da casa, velho Pô, esse aí... Mirou não, viu? Cadê? Cadê? Aqui, aqui, aqui no cantinho Vou botar, já Tô escondendo também Se agacha, se agacha, se agacha Se abaixa, se agacha, se agacha, se agacha Acabou, pô Ganhei um jogo, ganhei um jogo Dividi Ai, meu Deus do céu Já fica com a dor Se o cara vem enfiar a força aqui A gente só dá tiro Ah, não, é um cara É um borboleta Pouca diferença, né, cara? Mata, mata Volta, volta, volta Tem que pegar os itens, pô Tem que pegar os itens Pega os itens Pega os itens Pega os itens Pega os itens O cara deve ter levado um susto, velho Sai daqui, pô É melhor A gente não consegue pegar as armas Opa, opa Tem cara descendo Fica parado Parado, parado, parado Os caras descendo Tem dois Tem dois Olha lá a moitinha mais uma Tem quatro lá Olha a outra moita ali Deixa os caras Deixa os caras O cara não tá vendo a gente, será? Essa tabela já tá até abaixando aqui Guiando na cadeira A gente tem que ir devagarzinho Vai devagarzinho Tá fechando aqui atrás de a gente Shhh Meu Deus, o cara tá vindo Para, para Meu Deus, o cara passando aqui Não atira Não atira Meu Deus, o raio é atrás de a gente Vai, vai, vai O raio Para, para, para Ai meu Deus, o raio Para, para Cadê? Eu não vi o cara cara Eu pensei no puto da frente atirando ali A gente O pior que tô atirando o cara E o cara do tipo atirou ainda Para, 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 para Que cara ali Caiu, caiu, ele morreu O cara não tá vendo a gente, pô. O cara não tá vendo a gente. Tu atirou nele e ele não atirou na gente. Meu Deus, ele tá do lado do cara. Ele está do lado do cara. O cara tá... O cara já pisa na gente, mano. Olha lá em cima do morro. Lá, lá, lá. Ai, meu Deus, o cara tá do meu lado. O cara tá do meu lado construindo aqui. Meu Deus, você tá me vendo? Ele tá me vendo, hein? Eu tô atindo. Eu amei essa puta, mano. Ai, cara, o cara tá do meu lado. O cara, o cara, o cara, o cara. Que vontade de atirar. Eu dou muita vontade, mas a gente vai ser seduciado, porra. A gente tá no meio dos caras aqui. Tem um cara só contra a gente. Se eu reviver você, a gente ganha. É agora, é agora. Meu Deus. Bora, 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 bora. É a última, é a última roxada. Ai, meu Deus, é a última roxada. Mas a gente não sobe. Eu caí. Subi mais um aqui. Vem. Calma. Calma aqui. Não, morri. Atira ele. Calma. Ah, não, não, não. Vente, 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 vente. O círculo, o círculo. Oh, rayos, lo veo, lo veo, lo veo. Está em SV doble. Oh, rayos. Bueno, eu me lo cargo. Não, 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 não. 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 Caramba, cara. Acertei tudo, que a menos o cara. Não, 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 não. A porra da direita aí, isso não aconteceu. Eu tava mais no meio, né? E aí tava assim, fechado. Aí eu tava dentro. Aí eu fui o carentando. E eu fiquei aqui no putinho. Aí o cara abriu, entrou, não me viu e eu vim embora assim. Do lado dele, tá ligado? Do lado dele, tá ligado? Do lado dele, tá ligado? E aí